Alexandre, sempre presente. Boa noite, mestre e a todos. Super educado, Alexandre. Boa noite. Até que ponto os juros americanos influenciam o mercado brasileiro? Então, depende do que você está falando, juros americanos, depende do que você está falando do mercado brasileiro. Você está falando do mercado primário de juros americanos ou do mercado secundário? Você está falando do que o FED define como taxa base de juros lá? Ou você está falando do mercado secundário de yield, de ganho ali no título de 10 anos? Porque um deles é definido pelo Banco Central americano, e o outro deles é definido por chute dado pela galera. É um mercado secundário, é um mercado definido, tanto é que estava próximo dos 5 um pouco de tempo atrás e agora estava abaixo dos 4 e agora está um pouco acima dos 4. Então, assim, esse é um ponto. De qual juros você está falando? Outra coisa é o que é o mercado brasileiro? O mercado brasileiro é Ibovespa? Porque se o mercado brasileiro é, de fato, o mercado real brasileiro, relação comercial, exportação e por aí, volta a reforçar, são coisas diferentes. Então, a questão ali que falam de juros americanos fazem um estado, aliás, em cima de uma coisa que afeta a expectativa da galera aqui dentro do Brasil e que, consistentemente, se mostra equivocada. Estão falando ali que a inversão da curva de juros americanos ia causar uma recessão há 300 anos. Nada. Zero. Não só zero, como foi o ponto que colocaram aí que eu achei engraçado em um noticiário que eu vi esses dias, é que os Estados Unidos cresceram o que a China estava esperando crescer. Então, assim, recessão não veio. Certo? Então, assim, afeta o mercado brasileiro? Sim, a cabeça da galera que não toma um Prozac com whiskyzinho e que não consegue se controlar, claramente afeta. E você vai ver o efeito daquilo ali no preço. E é por isso que eu digo, consistentemente, o preço e a operação não são coisas diferentes, certo? Toda vez que você tem efeito no psicológico de quem está investindo, você vai ter efeito no preço. Aquilo ali não quer dizer que os juros afetam o que acontece no Brasil. Tem algum efeito? Sim. Marginal e não nesse nível que a galera fala. Certo? Esse desespero todo, consistente, toda vez que o Fed vai fazer qualquer pronunciamento, não faz qualquer sentido. Tanto é que, consistentemente, eles desesperam e, consistentemente, a coisa volta ao normal. Por quê? Porque, consistentemente, a galera se apavora de graça. Certo? Então, se você está falando de mercado brasileiro, a tomada de decisão aqui no Brasil, qualquer coisa afeta. Qualquer coisa que apavore, ninguém vai afetar. Certo? Não quer dizer que faz sentido, não quer dizer que tem fundamentação. Mas, assim, a precificação no curto prazo, o Jerome Powell fala qualquer coisa lá fora, 90%, 99% da galera que opera mercado financeiro não tem a menor ideia de como é que funciona o Banco Central ou a economia, para ser bem honesto. Então, você tem efeitos aqui que são causados pela interpretação 99% das vezes equivocada do que está acontecendo lá fora. Então, sim, as mensagens do Fed afetam a tomada de decisão daqui. Não quer dizer que faz sentido, não quer dizer que tem racional, mas, sim, afeta. Se eu... Bom, assim, a tal da crise bancária que disseram aqui atrás da fora, que não passou de uma semana e que não tinha crise bancária nenhuma e que foi comentado no canal que não era lhufas, afeta? Afetou? Sim, afetou por quê? Porque qualquer coisa que afete o psicológico da galera aqui, que, diga-se de passagem, tem a fortitude psicológica de um rato pegando fogo baiano da gasolina, é impressionante. Todo mundo fala de investir, risco e bababá no churrasco da firma. Qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que acontece, caiu uma pluma, caiu uma pluma, caiu uma pluma, a galera desespera, é impressionante. Então, assim, sem tudo que afetar o psicológico daqui acaba afetando a precificação do mercado porque acaba afetando a tomada de decisão. Isso não quer dizer que tem qualquer racional envolvido naquilo ali. Então, assim, os juros da economia americana, o de verdade definido pelo Fed, tem efeitos aqui? Tem, tem efeitos porque afeta qualidade de captação lá fora e, por conseguinte, a gente acaba, como economia soberana, a gente acaba disputando capital global para financiar o governo, certo? Então, se os juros americanos estão pagando mais dinheiro, por conseguinte, o brasileiro acaba tendo que pagar um delta mais ainda. Por quê? Porque, se não, não sou competitivo lá fora e não consigo efetivamente captar para trazer capital aqui para o Brasil. Então, sim, tem algum efeito de dinâmica. Não a cada alteração, não dessa forma. é um efeito de dinâmica que você vai sentindo naturalmente à medida que o tempo vai passando médio e longo prazo. O que não justifica nem vagamente a tomada de decisão intempestiva que a galera fala quando o Fed faz A ou quando o Fed faz B, certo? Então, você tem um efeito econômico de são países diferentes, com condições econômicas diferentes, disputando o mesmo mercado de capitais? Sim. mas aquilo dali é um processo muito mais glacial de movimento de placa tectônica do que propriamente um processo que é hoje sim, hoje não, hoje sim, hoje não. Isso é mercado secundário, mercado secundário, quer dizer lhufas. Mercado secundário é o chute da galera e você pode ver os dados que a gente vem colocando aqui no canal e que a gente vem comentando a tese tem se confirmado. O mercado secundário vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, mas eventualmente volta para a realidade da coisa. Certo? Então, juros americanos influenciam juros de qualquer lugar, certo? A economia global não é desvencilhada uma da outra. Então, qualquer coisa que acontece com aumento e redução de custo do dinheiro em algum dos lugares vai afetar, certo? Se eu consigo captar para a minha empresa para fazer investimento muito mais barato lá por Luxemburgo e eu consigo aqui, eu começo a ter uma demanda maior por captação lá do que aqui. É mais do que natural. mas não afeta do jeito que comentam aí no mercado, certo? Não afeta do jeito ai meu Deus do céu subiu os juros americanos agora não vai conseguir baixar os juros aqui. Não, não funciona assim, certo? Não funciona assim. A dinâmica não funciona assim. Não é uma dinâmica vinculada de correlação um para um que o Fed fala lá e aqui o mundo afunda e blá blá blá. E quando se fala de juros de mercado secundário é ridiculamente é absurdo. Tomar decisão com base em mercado secundário é tomar decisão com base no Joãozinho Pedrinha Mariazinho o que eles acham que vai acontecer no mundo. Não faz sentido nenhum tomar decisão com base no que os outros estão pensando. Você nem sabe quem são os outros que estão tomando decisão com base no que os outros estão pensando. Não faz nenhum sentido tomar decisão com base no mercado secundário. É a mesma coisa. A galera que fala vai meu Deus do céu e agora vai vir o petróleo e a inflação vai estourar porque o petróleo está subindo. E cadê? O petróleo derretendo de novo. Por quê? Porque estavam errados. Aquela galera que achava que o petróleo ia bater 100% estava errada. Ah, não sei o quê. O Dividend Yield a curva inverteceu. Agora vai ter recessão. Cadê a recessão? Estava errado. De novo. Certo? Ah, o Dividend Yield está batendo no 5%. Vai ter que ter... É porque vai ter subida nos juros americanos. Estavam errados de novo. De novo. Ah, a crise bancária estavam errados de novo. Evergrande vai falhar o país. Errados. De novo. Pomba. É consistentemente... Cara, é assim, eu não consigo entender. É o médico matar 3, 4, 5, 10 pacientes e ainda assim o cara escolher naquele médico. É impressionante, bro. Eu não consigo entender. Certo? Então, assim, espero ter dado uma explicação. Ele é um pouco mais complexo do que parece. Porque quando você fala juros americanos, tem vários juros para levar em consideração. Mercado secundário quer dizer zero. Mercado secundário quer dizer o que os outros acham que vai acontecer. Os outros são dispostos a botar dinheiro. Não quer dizer que aquilo ali vai para o... E eu dei aqui uma castada de exemplo já. Certo? O FED, sim, algum nível de movimento como qualquer outra coisa. Moeda, custo do dinheiro, política pública, microeconomia, macroeconomia, qualquer tipo de tomada de decisão de qualquer país, especialmente a maior economia do mundo, vai ter efeito no Brasil. Não do jeito fez lá, afundou aqui do que a galera acha que é, mas vai ter efeito, com certeza. Se você tiver esse plano do... Plano da redução da inflação, como Biden quiser chamar, mas o ponto é o plano ali que estimula investimento em energia verde, carro elétrico, por exemplo. Se você tiver aquele plano indo para frente, é uma política pública americana que vai claramente afetar o Brasil, seja por demanda, seja por oferta de bens, seja... Não importa. Certo? Quando eu tiro tributação de alguma coisa lá nos Estados Unidos para cá ou para outro país, mesmo que o outro país não tenha nada a ver com a gente, você mexe com a dinâmica de negociação de bens no planeta como um todo. Então vai afetar também. Então assim, tudo afeta. Certo? Só não desse jeito desesperado que ninguém o pensa. Ai, o Fed não vai baixar o juros do aguardão, o Brasil vai ser x... Não tem relação nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Essa relação direta de cutucou lá, acontece aqui, não funciona assim. E aí a galera gosta de falar, ai, os Estados Unidos pegam uma gripe, a gente aqui pega uma pneumonia, um monte de frasezinha montada que não é assim que funciona. Certo? Sim, não é assim que funciona. Um exemplo, ótimo é isso. a crise do subprime e vê como é que reagiu lá fora e como é que reagiu no Brasil. Por quê? Porque tem dinâmicas diferentes que não funcionam igual. Certo? Você tem dinâmicas lá fora de vínculo, de eu fechar um bloco de empréstimo, aí sindicalizar e aí aquele cara fecha um outro bloco de empréstimo, sindicaliza, que aquela crise toda do subprime espalhou muito mais agressivamente lá do que aqui no Brasil, que você mal consegue financiar uma casa. Certo? Na época era pior ainda, era menos fácil ainda. Então assim, você não tinha crise de uma hipoteca vinculada na hipoteca, vinculada na hipoteca que tinha lá fora. Então assim, tudo esse tipo de coisa tem que levar em consideração. Certo? A galera, as pessoas tendem, é o que eu falei lá no negócio do BEMO de projeções, as pessoas tendem a simplificar, tentar simplificar uma ideia e ela só não é simplista. E aí quando ela torna simplista, deixa de fazer sentido. Simplificar uma ideia eu entendo. Agora tornar simplista e esquecer trocentas e cinquenta mil coisas que avalia, que influenciam naquilo, é isso que gera o contínuo chute de vai ter recessão e não tem, vai ter crise bancária e não tem, é ver grande, não tem, não tem, não tem, é direto, um traz do outro. Certo? Espero ter sido claro.